oi 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 ele adora pegar uma oportunidade um um cara sem arma um cara de costa esse bicho é malandro gosta não eu peguei o cara ali velho eu não gosto de matar um cara senão aí eu já morri e aí e oi 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 e aí tem um aí oi 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 tem mais um dentro da casa só falta aí e aí e aí tá pra onde filha da puta essa safe ai vai bater e vai esse ai é que vocês tem que matar na panela mesmo e falar que é hack essa panela mesmo tem que pegar aqui na esquerdinha temos que descer para a esquerda conhece aquele cara lá? caraca morra ai desvio não vai não filha merda véi pera ai pera ai pera ai dentro da casa falta um véi não vai um de cada vez não não vai um de cada vez não não vai assim não não vai assim não não vai assim não tá aqui em cima pulou foi mal foi mal ele tá aqui comigo vamos matar logo esse cara pra resolver a partida vamos ver essa bosta ai vocês são os melhores das aimento vai ser vim vem venar vai ser no mel o botinho do lenda ele ele até assinou a voz propray rapaz propray apropray outro nível